Eu sei que você é uma boa Parece ser ilusão Não pode ser real, nigga Foste tu que eu escolhi Era tudo que eu queria Ter-te no meu lado Contemplar o teu corpo lindo Mudaste a minha vida Eu beijo teu olhar e Eu sei que tu te o tocare Deixa eu me te amare Cause I need you, I need you, so Eu beijo teu olhar e Eu sei que tu te o tocare Deixa eu me te amare Cause I need you, I need you, so So, so I need you, I need you, so So, so I need you, I need you Oh, so Oh, so Oh, so Oh, so Oh, so Ela é tão boa Nigga Tu não aguentas Go Ela é fresca Umas cubas bem-me loucas de outra maneira O rabo dela faz-me lembrar nem que me nasce Parta a Anca tem mania queixa queira tem Eu mesmo campanhar Hoje eu vou lhe estragar Esta coisada lá Que lhes faz babar Como animais Querer ou sair ou sair Ai minha mãe Ninguém foi Ninguém foi Ninguém foi Ninguém foi Ai minha mãe Ai minha mãe Cause I need you, I need you So, te o vejo, te o o yare